A Doutrina Espírita cuida dos filhos de Deus, encarnados e desencarnados. Porque enquanto nós falamos aos encarnados, que somos nós, os desencarnados estão nos ouvindo. E aqueles que não tiveram a felicidade de ouvir uma mensagem assim, quando na Escola da Terra sentem uma alegria imensa de ouvir agora, com a lucidez do Espírito, fora das injunções do mundo terreno, do corpo físico, dos interesses passageiros do mundo, eles assimilam melhor. Hoje, com todo o progresso, naturalmente a emoção e o Espírito progridem também, nós entendemos melhor a importância de orientar o Espírito desde a sua infância física. Como vimos, a criança é mais dócil e nós somos mais carinhosos e pacientes com a criança. Por isso, o Espírito no corpo físico, o infante, ele recebe carinho, afeição, os abraços, as atenções, a paciência. Mas nem por isso nós vamos deixar de orientar aquele Espírito, já que entendemos que o Espírito é velho, novo, é só o corpo físico, é só o corpo físico. E a doutrina entra na alma dos responsáveis, sejam pais, sejam aqueles que cuidam, os professores. Então a Escola Espírita ensina isso, ensina o professor a ouvir a criança. O professor espírita deixa que a criança fale, procure auscultar aquela alma. Sábia, cheia de experiências, embora num corpinho físico frágil. Então não tem esta de calha a boca, você não sabe, a criança não sabe nada, ele não entende, vai lá para fora. Não é assim, não. Então é diferente. A educação espírita obedece ao mestre maior, que é Jesus. Razão porque é da mediunidade com Jesus. O Espírita, todos nós somos médiums, uns aplicam e fazem da mediunidade um instrumento para o bem coletivo, outros aproveitam de outras formas, mas a doutrina espírita é que orienta o médium logo, a doutrina espírita é a nossa melhor orientadora, porque todos nós somos médiums. Não somos todos nós espíritas, mas seria bom que todos nós estudássemos doutrina espírita. Não que seja necessariamente ser espírita, mas você estudando a doutrina espírita, ela vai lhe ajudar. Ser espírita é a opção. Feliz de quem escolhe a doutrina espírita como sua religião. O caminho é muito mais fácil em seu acesso. E nós sabemos que o ambiente modela, educa, mas não define. Então o ambiente familiar modela, educa, mas não define. O espírito tem o livre-arbítrio e ele escolhe, mas ele enquanto é infantil, enquanto é menor, como vimos, do nosso irmão, ele precisa de uma diretriz, de uma orientação, de um referencial para o seu progresso. Pois se nós sabemos que ali tem um abismo, a criança não sabe distinguir e é preciso da mão amiga, da palavra que esclarece. Então, se é criança, é neném, não sabe caminhar, os pais seguram na mãozinha e vai deixando devagarinho até, quando ele aprender a andar, os pais vão soltando a mãozinha deles. Vão confiando-lhe os passos, mas sempre atentos para que ele não se atire no abismo. Então o lar organizado, o lar onde há o respeito, há o amor, é uma ajuda grandiosa para o equilíbrio da sociedade. Os lares cristãos, os lares organizados, os lares que são, que recebem, que dão educação, respeito, orientação, que têm paz, podem ter certeza que a sociedade está ganhando. Então a nossa sociedade está precisando de famílias cristãs, de famílias equilibradas, onde os mais velhos respeitam os mais novos e os mais novos sintam com deveres de obediência ao mais velho, porque é mais experiente. Então a doutrina espírita é necessária para todos os religiosos. Todas as religiões deviam estudar a doutrina espírita sem esta ideia separativista. Jesus veio para unir o homem em torno do bem e não para separar o homem. E religião chega ao ponto de separar. Por isso o mal está muito forte. É preciso da união dos bons. É preciso que o bem vença o mal. E é preciso então união. A união dos chefes de família dignos, daqueles que desejam equilibrar o lar, daquele que faz do lar, como ouvimos também, fazendo o culto do lar, nós estamos iluminando e mantendo a chama da fé em nosso lar. Fazendo dele um santuário divino. Então este lar vai ter sempre a paz. Vai ter a saúde, vai ter o equilíbrio. E os filhos vão encontrar o caminho para a ascensão espiritual sem necessidade de tanto sofrimento. Então todas essas lágrimas que nós temos visto, lavando tantos rostinhos, amigos, pessoas boas, tantos sofrimentos. Eu me lembrei hoje que a gente gostava da chuva. Começava a chover e a gente ia para o quintal, pular, gritar debaixo da chuva, entrava dentro da poça d'água. Era uma beleza quando estava chovendo, era gostoso. A gente curtia a chuva. Hoje o povo tem medo da chuva. Dá uma nuvem escura ali, mostra um tempinho já, o pessoal fica em casa com medo da chuva. Corre, fecha as janelas e se recolhe com aquele medo da chuva. Mas o que é isso? Nós estamos trabalhando mal. Nós estamos usando mal as leis abençoadas de Deus. Por isso esse medo. Por isso essas dificuldades que não seriam necessárias se o povo seguisse a mensagem cristã, que é a luz da doutrina espírita. Você tem condições de entender o porquê de tantos sofrimentos. E o que fazer para evitar tantos sofrimentos. O que fazer para o bem se apresentar mais forte. Nós vamos entender que a união das pessoas de bem, o trabalho de amor, de fraternidade, de vida digna, correta, tudo seria melhor para nós. E a nossa saúde estaria em dia e gastaríamos menos dinheiro com a farmácia. Naturalmente, nós iríamos aborrecer alguma parte da sociedade, mas o bem vai ser vitorioso. Deus permita que nós façamos parte desta vitória. Que o Cristo a todos nós abençoe com saúde, paz íntima, equilíbrio e essa noção de responsabilidade com Jesus. O caminho, a verdade e a vida. O nosso médico sublime, o nosso advogado único, que assim seja. Obrigado.